Eu já vou começar logo lançando uma polêmica aqui e logo de cara eu vou citar o GTA V e nesse momento todo mundo vai estar me xingando, eu sei, mas calma aí galera, tá? Como eu falei, o fato de eu não gostar não significa que eu esteja dizendo que o jogo é ruim, que é uma merda, nem nada disso, tá? É que simplesmente o jogo não me pegou, cara, então eu não sei nem explicar bem o porquê, mas sei lá, não me prendeu. E não é nem pela história, tá? Eu sei que o game tem uma história muito boa, mas sei lá, acho que as mecânicas não me agradaram tanto. Talvez, eu não sei dizer muito bem, mas eu senti os personagens meio pesados, sei lá, o sistema de luta do game pra mim também eu achei bem esquisito, bem travado. Enfim, né? Então pra falar real galera, como eu disse, eu nem sei muito explicar bem o motivo que esse jogo não me prendeu, mas talvez pode ser pelo fato que eu tenha gerado expectativas demais, né? Devido a todo o hype que a gente sabe que esse jogo tem, desde sempre, até hoje se fala de...